Ah, Bernardo, estou a ver onde é que as verdades vão parar, diz. Não, já estás a pensar coisas. Estou, e diz para ver se eu acertei, ou não? Diz assim, então não é que estava no quarto, a vir embora para dormir? E eu sou assim, ah, Bárbara, vais dormir na minha cama? Oi. Pois. Mas olha que ela não está a perceber onde é que isso é. Ela está a achar que é outra pessoa. Bernardo, amiga. Bernardo. Então conta, conta, conta. Menina. Não, amor. E na casa de banho, vocês têm só biquinis ou roupa interior estendida? Biquini. Biquini. Não tenho nada. Não? Ok. Estás bem? Estou. Quando é que vais tomar banho agora? Não, primeiro ontem à noite. Pois. Isso que é o cabelo. Bom, então. Diz, Diana, continua. Pronto, é isso que é que este dia. Pois é, menos. Eu antes disse-lhe assim, qual é a probabilidade de fazer-se a barra? Bárbara na festa. Ok. Ele disse que não ia entrar por aí. Ó Miguel. Ó Bernardo. Ai, ó Bernardo. O Miguel já não cola, já são muitas poças. Mas aqui é que a minha confincha estava um pouco incomodada. Enciumada? Exato. É a palavra certa. Quando é que tu lhe perguntaste isso? Uma fala. Ontem à noite, quando vocês estavam ali com a Patrícia lá fora, nós estávamos a jogar as probabilidades dentro de casa. E porquê é que lhe perguntaste isso? Não perguntei, sugeri. Para brincar. Para fazer um programa de entretenimento. Já que eu não posso brincar com ninguém. Não vai, copincha. Isso não é brincadeira. Não te fiques picada. Está tudo bem. Para o mal. A minha copincha mostrou-se assim um pouco picadinha. Mas eu vou-te tirar a limpo. Não, mas não vais dizer quem é que te contou. Não vou não. Eu sou 007 nesta casa. Tu és o 008. Mas ficaste mesmo a me perguntar. Ah, juízo. Olha, fico com ela da mesma forma como ela estava a falar. Não, juízo. Estava, mas a treia limpo e digamos que não é nada crítico. É humilde para ela, por amor de Deus. É, mas é assim, a gente não pode... A gente está aqui fechada, já vem com todas as probabilidades. É o amor. A verdade é esta. Nem locais, não é? Exatamente. Não, locais tem. A minha copincha pode... Ela assim, gostavas de ser tu a dormir na cama, é assim... Não, eu tenho a minha cama. Mas dormiu ou não dormiu? Não. Ah. Ela disse logo que não. Já, eu ontem mandei a... Pedisse-lhe para ela sentar-se para o Miguel. Não, 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 não. Mas o género dela é o Miguel. Mas não sei, ainda não conheço. Ela já disse. Ah. Era loira, dá-lhe colar. Oi, então vai tudo certo. Assim, o Bernardinho está a cegar. Pode estar em paz, minha copincha. Está tudo controlado. Posso dormir descansada esta noite? Passei a noite a senhar. Passei? Com o Bernardo? Não. Então? Com a frase. Vais dormir na minha cama? Eu até me ia despedir dele. Nem, olha... Nem deu vontade de ir lá dar uma bejoca. Não dei. Foi um high five. Foi um high five só. Foi, olha, toma lá só para não te deseste. O que é melhor é que esta calça ou o que mete uma cama? Não, essa é ficar a morrer. Não.